Fala pessoal, eu sou o Fernando Vicente Hoje eu vou estar mostrando pra vocês o método que eu uso pra andar com os meus cachorrinhos Sem coleira, sem corrente, que eu não gosto de ficar andando com corrente, com coleira, nada do tipo Então é uma forma bem simples e rápida que eu vou explicar pra vocês Espero que goste, se você gostar já deixa o like aí Se você não é inscrito já se inscreve no canal e bora pro vídeo Vamos lá pessoal, essa daqui é a Pandora lá Vem Pandora, vem Eu dou um pouquinho de ração pra ela Vem, vem Vem Ó Vem, vem Vem, ó o carro Vem, vem Por que que eu dou a ração? Porque Isso estimula ela a ficar sempre perto de mim Né? Então assim, a forma que eu uso Eu Deixo ela Sem comer de manhã e dou o primeiro passeio de manhã com ela Vem Pandora, vem E assim ela vai me seguindo Vem Essa daqui é a Pandora, ela tem Exatamente Três meses, já foi vacinado, bonitinho Tá gente? Desde já eu já falo que eu não sou adestrador, nada do tipo Esse é o método que eu uso com os meus cachorros Eu tenho outros Budog Né? Vou estar fazendo um vídeo depois pra vocês E assim ela vai me seguindo, ó Vem Pandora, vem Dessa forma, né? Muito aconselhado Porque ela tá sem corrente O pessoal geralmente usa com corrente Aí vai chamando, né? Mas eu uso desse jeito aqui Vem 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 Toda vez que ela vem perto de mim Eu premeio ela com um pouquinho de ração Tá? Como ela não comeu ainda De manhã Tô dando um passeio antes Então ela já vem correndo Vem Um vidinho bem simples aí Rápido Vem Pandora, vem 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 Pandora 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 E aí quando você levanta O instinto do cachorro é sentar Ó Ó Ó Ó Ó Sentou Nem se eu vou treinando Vem Vem De bem rápido Se você fazer isso constantemente Você vai Conseguir Andar com o cachorro Para não ficar correndo na rua Nada do tipo, né? Sei que tem vários métodos aí Que o pessoal usa Mas esse método aí é meu pessoal, tá gente? Vem Pandora, vem Aqui, ó Aqui, ó Vem, vem, vem Eu mostro a ração de longe para ela, ó Pandora, vem Ó Pessoal, é isso daí Vou finalizar o vídeo aqui Um vidinho bem curto, bem rápido, tá? Eu sei que Existem vários métodos aí Pode ser que o pessoal Reprove esse método Mas Funciona para mim Então eu gosto de usar esse método Se você tem algum outro método aí Comenta aí Tá, gente? Para a gente estar compartilhando as experiências Se você não é inscrito Já se inscreve aí Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau